Fala galera, nessa videoaula aqui eu vou explicar pra vocês o que é envelope ADSR, beleza? Aqui eu tenho o armor pra explicar e o envelope ADSR é esse aqui Então aqui nós temos, ADSR significa ataque, decay, sustain e release, beleza? Então eu tô pressionando a tecla, não tá acontecendo nada, porque meu ataque tá aqui ó, no zero Agora eu aumentei ele E o sinal começou Aí, tá vendo? Se eu deixar ele no zero, não vai, por quê? Porque não tem o decay Tá vendo? E se eu deixar o decay aqui ó Ele vai dar um toquinho ó, decay pouco, deu um toquinho e parou Beleza? Aí eu vou aumentar o decay Tá entendendo? Então, o decay é a duração do sinal, do som Olha lá, viu? Tum Pouco decay Muito Beleza? Já sabemos o que é o decay O ataque É o tempo que o sinal vai demorar Pra chegar ao pico Do volume Do volume Então Ataque zero Ataque zero Ataque alto Ataque muito alto Alto que eu digo, lento né? E muito lento Beleza? É... O ataque é a mesma coisa que um fade in É mais ou menos isso Então eu vou deixar o ataque um pouquinho aqui Nosso decay eu vou deixar aqui Né? Que nós já vimos como ele funciona E temos o nosso sustain Que nada mais é que a sustentação do som Então Ele tá no zero aqui Você tá vendo? Que a gente tá tocando Ele sobe pelo ataque Passa pelo decay Chega no sustain Não tem nada no sustain Chega no release Não tem nada no release O som acaba, ó Aí vamos aumentar o sustain agora E aí agora Tá percebendo que a sustentação do som aumentou, né? Do sinal aumentou, ó Beleza? Então Passou pelo ataque Chegou no decay Passou pelo decay Chegou no sustain Ficou Ficou aqui sustentado no sustain Beleza? E agora Ele vai passar pelo release Tá? Então Vamos ver agora na prática O que que é o release, ó Release zero Certo? Agora vamos aumentar aqui o release Entendeu? Então aqui, ó A gente vai apertar a tecla Ela vai passar pelo ataque Descer pelo decay Ou no caso, passar pelo decay Ela vai parar no sustain Enquanto a tecla estiver pressionada Depois que a gente soltar a tecla Ela vai fazer o release dela Entendeu? Então se o release estiver muito Muito aberto A gente vai tocar E quando a gente soltar a tecla O som ainda vai continuar por um tempo E se a gente deixar no zero Release Assim que a gente tocar a tecla O som para Então O conceito básico do envelope ADSR É esse E espero que vocês tenham entendido aí Tamo junto, é nóis